Sabonete em Barra Puro Vegetal Alecrim e Sálvia Todo Dia 5-1 de 90 gramas cada Sobre o produto O sabonete em barra todo dia Alecrim e Sálvia promove a agradável sensação enquanto limpa suavemente a pele, deixando macia e sedosa. Sua fórmula evita o ressecamento da pele, preparando-a para receber a exclusiva combinação nutritiva duradoura dos nossos hidratantes. Conteúdo 5 unidades de 90 gramas